Grandes feitos que impressionam. Quando ninguém acreditava que era possível, uma mulher de 63 anos escalou o Everest. Quando ninguém acreditava que era possível, uma mulher atravessou da França para a Inglaterra a Nato. E quando ninguém acreditava que era possível, a Aninha entrou na calça 38. Acredite em você. Com Vigilantes do Peso, você emagrece até três vezes mais do que sozinha. Venha mudar sua vida. Vigilantes do Peso, porque você se gosta. Vigilantes do Peso